Rapaz, você viu a notícia do Davi Brito, aquele ex-BBB? Fiquei sabendo que o cara tá passando por uns perrengues de saúde, véi. Ele postou nas redes sociais que tá com uma virose, pediu orações e tudo mais. Bicho, fiquei com o coração na mão quando li isso. Imagina, o cara que acabou de ganhar o BBB, todo mundo pensando que ele tá curtindo a vida de milionário e de repente, pum, pega uma dessas. Mas antes disso, ele tava todo felizão mostrando a primeira tatuagem que fez no braço. E olha, ficou massa. Tatuador falou que o Davi aguentou tudo numa sessão só. Fechou o braço inteiro. Que moral, hein? Mas aí, no meio dessa empolgação toda, o bicho teve que dar um tempo por causa dessa virose. Ele até mandou um recado pros fãs, tipo, galera, tô meio sumido porque peguei essa doença, mas logo, logo tô de volta. E pediu pra galera ficar com Deus e orar por ele. Pô, deu até um aperto no peito porque dá pra ver que ele tá precisando de força nesse momento. O mais doido é ver a reação do pessoal nas redes. Todo mundo mandando boas vibrações, mostrando que, apesar de toda a fama e grana, ele ainda é gente como a gente, que passa por altos e baixos. No final, o que fica é essa conexão, né? Todo mundo torcendo pra ele melhorar logo e voltar com tudo. Então, só nos resta mandar aquela energia positiva pro Davi e esperar que ele se recupere rapidão. Porque, no fim das contas, todo mundo quer ver ele bem, aproveitando a vida e mostrando que, mesmo com os desafios, a gente consegue superar tudo com fé e apoio dos amigos. Um abraço do Prof. Day Top News e Education. E aí Se inscreva no canal.